Rebeca faz anos porque Deus assim quis, todos nós desejamos que você seja feliz. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém, parabéns pelo seu aniversário. Rebeca, Deus te abençoe, eu dedico pra você os salmos 37.5, provérbio 16.1 e Eclesiastes 11.9.10.12.1 E a canção, te agradeço diante do trono, que você continue confiando no Senhor e firme nos caminhos do Senhor. Amiga sempre tive, amiga sempre terei, amiga com você jamais esquecerei. Não te desejo a vida de uma rosa nem a vida de uma estrela, te desejo a vida de uma pessoa normal, com a beleza de uma rosa e com a beleza de uma estrela. Siga sempre sorrindo. Da irmã em Cristo e nova amiga, Patrícia Ricardo de Carvalho, Nossa Senhora do Socorro. Não apresente que posso expressar o quanto você é especial e importante na minha vida. Que Deus te dê muita saúde e paz e os anjos digam amém, parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoe você e sua família, que é uma benção. Agradeço a Deus pela sua vida e agradeço a Deus pela sua família. Vocês são bençãos. Nunca desiste de seus sonhos. A canção nunca para de lutar, Ludmilla Ferber. Beijos, Feliz Aniversário, Patrícia.